Como fazer sua vida ter mais sentido? Isso é um assunto fundamental nos dias de hoje. Você já reparou como as pessoas hoje em dia usam o verbo conectar? Então o tempo todo elas dizem assim, eu preciso estar conectado. Como o mundo mudou nesses últimos anos? Eu não sei se é porque eu viajo bastante e eu percebo isso, você não percebe isso? Você já deve saber o seguinte, a maioria das empresas que fazia propaganda nas telas em aeroportos assim, tem muitas telas vazias agora, sabe por quê? Porque as pessoas não ficam, quando elas estão sentadas na sala de espera do aeroporto, elas não olham mais para cima, elas olham para baixo. Então quem já despertou para essa realidade faz bastante propaganda nos celulares, nos babaios. Agora, fora isso também, você observa uma grande quantidade de autodossos também que ficam mais tempo vazios. Pela mesma razão, porque as pessoas cada vez estão olhando menos para cima, elas ficam olhando mais para baixo, você tem dado inclusive vários problemas ergonômicos, mas estou usando isso apenas como exemplo, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o que é estar conectado? Primeiro eu preciso citar para você um texto que está no livro de Mateus na Bíblia que diz assim, o amor de muitos e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então eu quero dizer para você que nós estamos vivendo exatamente essa fase da humanidade, as pessoas não prestam mais atenção e se elas estiverem conectadas, então eu quero dizer para você como é que elas estão conectadas. Eu me inspirei para fazer esse vídeo, eu me inspirei num videozinho que um aluno me mandou e eu não sei a origem disso, só tem o texto e quem foi que narrou, mas eu não sei a origem, por isso que eu não vou aqui mencionar isso, mas eu gostei demais e eu quero pegar alguns trechos de lá e dissertar a respeito disso. Então diz assim, nós estamos conectados, realmente a maioria das pessoas está conectado, conectado na insensibilidade quanto ao que acontece no mundo, quanto ao que acontece com as demais pessoas. Estamos perto do longe, bem perto daquilo que está longe, através das redes sociais e tudo mais, curtindo fotos de gente que a gente nunca nem encontrou, mas estamos cada vez mais longe daqueles que estão perto de nós. Já fiz vídeos falando, especialmente quanto isso é trágico para casais e para pais, mães, avôs e avós e assim por diante, mas isso é de modo geral. A pessoa diz assim, eu tenho X mil amigos, na realidade ela não está falando de amigos, porque amigos mesmo, amigos de verdade, a gente faz pouquíssimos ao longo da nossa vida. Um amigo é uma coisa preciosa que você não vai conseguir fazer, ter a mesma intimidade com ele conhecendo-o apenas virtualmente. Tem coisas que só presencialmente para você poder fazer. Você já viu os casais? Como é que os casais hoje em dia estão? Nos posts que eles põem nas redes sociais estão sempre sorrindo e sempre felizes. Quando você vai ver a realidade às vezes não é bem assim. Pega aquele caso recente daquela advogada que as câmeras fragaram o camarada já desde a frente do prédio, dentro do carro, dando tapas na cara dela, depois no estacionamento do prédio agredindo, no elevador agredindo e depois ele a matou e a jogou do prédio. É duro falar sobre esse tipo de coisa, mas é a coisa que acontece. Olha o Facebook deles. Como é que era? Sempre sorrindo, sempre parecendo que estava tudo maravilhoso, mas por baixo, aí me lembra de um ditado da minha mãe, um ditado italiano que diz, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Nas redes sociais as pessoas põem toda a vaidade para funcionar, então elas mostram uma coisa que nem sempre elas são. Tem até, inclusive, talvez você não me acredite, mas tem celulares que tem aplicativos que ele embeleza a pessoa, ele embeleza a pessoa, entendeu? Tira imperfeições do rosto, então aqui eu, aqui quem eu quero ser, aqui eu, aqui quem eu quero ser, e as pessoas cada vez mais elas entram nesse circuito. Você é quem você é, ou você é aquilo que as fotos mostram lá? Você está conectado? Não, não estou falando da internet, você está conectado com a vida, com o universo, você está conectado com o fato de que você só tem uma passagem por aqui e que ela tem que ser muito bem vivida, muito bem aproveitada, você está conectado que as coisas que nos fazem sorrir são as que estão perto, você está conectado com o fato de que se você curtir mais a vida de quem está perto de você, do que a vida de quem está longe, você será muito mais feliz. Muitas vezes você fica sensibilizado por as prisões estarem cheias de pessoas, as prisões físicas, os presídios físicos, mas e o presídio emocional, o presídio virtual não é muito pior? Não é tão pior quanto a pessoa que está ensimesmada, que ela fica prisioneira de uma rotina da qual ela não consegue se libertar? E mais ainda, o que dizer das pessoas que elas vivem como se fossem uma matrix? Você deve ter visto agora que já não é mais novidade, há muito tempo aqui no Brasil ainda é novidade, tem os óculos 3D, então eu estou sentado aqui nessa cadeira e eu ponho o óculos 3D e tem lá o jogo e eu me vejo andando a cavalo, pulando de paraquedas, seja como for, então eu estou vivendo a realidade aqui dentro. Você vai dizer, Ivan, mas não é bom viver uma realidade boa aqui dentro? Você não tem tantos vídeos falando que tudo começa na mente? Sim, mas eu estou falando do contrário. Não adianta aqui dentro você estar vivendo uma realidade quando aqui fora tudo mudou. Quando você usa a mente de maneira correta, a sua vida mental transforma a sua vida física. Agora um jogo é um jogo e a vida é a vida. É completamente diferente e o que dizer das pessoas que veem a maldade acontecendo, veem as pessoas se suicidando. Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo? Sabia disso? A cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Enquanto isso, milhares de pessoas estão fazendo sabe o quê? Esperando ela cair. A hora que ela bater no chão, eles querem fotografar para compartilhar. Eles precisam compartilhar, qualquer desgraça que aconteça, qualquer pessoa se ferrando, eles precisam compartilhar. Compartilhar a dor e a desgraça da vida ali. E se isso não for insensibilidade, então eu não sei o que é. Depois, voltam para as suas vidinhas insossas, infelizes e medíocres, seus casamentos indo para o esgoto, seu sono, que só funciona à base de remédio, os jovens sempre trancados dentro de casa, num mundo como aquele, as pessoas se afogam no álcool, muitas pessoas, no álcool, nas drogas e assim vão ficando cada vez mais distantes. Sem contar a grande boiada humana que aprendeu a usar o que ama e amar o que usa. Ama aquilo que devia usar. Ama o carro, ama o computador, ama tudo quanto é bens materiais e tal, cuida daquilo com uma coisa do outro mundo. E as pessoas que ele deveria amar, ele usa. Triste, não é? Que triste que é essa humanidade, que triste que é a gente viver nos dias de hoje. E você? Como é que você tem vivido sua vida? Se de repente você descobrir que tem alguma coisa errada, lembre-se, há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Só não muda quem já morreu, mas se você está me assistindo, talvez você ainda esteja vivo. O fato de você estar me assistindo não significa que você está vivo, porque grande parte da população mundial já morreu, só não foi enterrado ainda, pode ser que seja o seu caso. Se for o seu caso, você tem duas opções. Você pode pedir que alguém te enterre ou você pode resolver despertar para a vida e realmente viver. Conectar-se com a fonte de toda a vida, com o Deus vivo, o único Deus verdadeiro, o Deus que tem as nossas vidas, a minha e a sua nas mãos dele. Conectar-se com as pessoas que você ama, amar mais, perdoar mais, ajudar mais, sorrir mais, usar a gratidão. Conectar-se com a verdadeira vida. Talvez ainda não seja tarde para você, não é mesmo? Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes, a viverem de verdade nas sete áreas da vida. Se você gostou, deixa o teu gostei para mim, se quiser acompanhar o meu trabalho, se inscreva aqui no canal, clica na sinetinha e você ficará sabendo em primeira mão. Deixa o teu comentário para mim, me diga o que você acha, o que você pensa sobre isso. Você observa isso que eu observo também? Como é que você está vivendo? Compartilha com a gente as suas opiniões, toma um tempinho para escrever, eu garanto a você que vai valer a pena e se você gostou desse vídeo, compartilhe com as outras pessoas que você acha que possam se beneficiar dele também. Longos dias e belas noites para você.